Olá, bom dia para você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. Eu estou no Congresso Nacional, onde daqui a pouquinho o presidente Jair Bolsonaro apresenta aos parlamentares a proposta de emenda à Constituição da nova Previdência. A proposta é a principal aposta do governo para o ajuste das contas públicas. E além de tirar as contas do vermelho, outra meta é acabar com os privilégios. O texto final da nova Previdência é resultado de muita negociação e segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o texto não mexe com direitos trabalhistas. Ao chegar aqui na Câmara dos Deputados, a nova Previdência vai direto para a Comissão de Constituição e Justiça onde será analisada a constitucionalidade do projeto. Depois, ela tem que ser analisada, o texto tem que ser analisado por uma comissão especial para então seguir para a votação no plenário. Por se tratar de uma mudança na Constituição, para ser aprovada, ela vai precisar de 308 dos 513 deputados, ou seja, dos votos de 308 dos 513 deputados em duas votações. E só depois disso, ela pode seguir para o Senado. A gente continua por aqui e a qualquer momento volta com mais informações. Agora, nós falamos com a repórter Márcia Fernandes. Márcia, bom dia para você. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, Luciana, eu estou aqui no Ministério da Economia, onde daqui a pouquinho os secretários da Previdência, técnicos do Ministério da Economia, vão apresentar como vai ser essa nova Previdência. Eles vão explicar item por item como que vai funcionar, quais são as regras. Algumas coisas já foram divulgadas, por exemplo, a questão da idade mínima dos homens de 65 anos e das mulheres de 62 anos com 12 anos de transição. Além desses detalhes, além dessas informações, eles vão explicar outras informações exatamente para deixar mais claro para os jornalistas que estão aqui acompanhando e também para toda a população como que vai funcionar essa nova Previdência. Eles vão explicar esses detalhes e também explicar quais são os benefícios para as contas públicas e também para a população. Eu volto a qualquer momento na programação para falar como que está essa explicação aqui no Ministério da Economia. Você pode conseguir mais informações sobre o Governo Federal no nosso Twitter e também no nosso YouTube. Continue conosco pela TVNBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.